Vou financiar meu coração Quero ser amado Estou precisando ser feliz Vou dar uma chance claro Vou procurar um outro alguém Que não reclame de mim E que me ame do jeito que sou Estou cansado de ouvir Palavras pra me machucar De que adianta te querer E dar tudo pra você Se você não sabe me amar Vou financiar meu coração Vou vender parcelado pra alguém Não quero cheque medatado Nem preciso é publicada Eu só quero ser amado Estou precisando ser feliz Vou dar uma chance claro Vou procurar um outro alguém Que não reclame de mim E que me ame do jeito que sou Estou cansado de ouvir Palavras pra me machucar Palavras pra me machucar E que me ame do jeito que sou Estou precisando ser feliz Eu só quero ser amado Estou precisando ser feliz Estou precisando ser feliz Estou precisando ser feliz Boa noite, galera bonita Muito obrigado por vocês terem vindo aqui nessa noite Prazer a festa com a gente Eu quero ver vocês cantando comigo Pra todas as modelos que estão aqui Eu quero ver vocês 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 Ela é meu Deus Eu quero ver vocês Ela é minha Deus Ela é meu 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 Deus Eu quero ver vocês Quando olho em teus olhos E será que eu consigo dar Quase novo de desejo E será que eu consigo dar E escutar que um dia me envia É verdade, faixão Aquela dos olhos negros me deixou Pra ela quero mandar as mais lindas vossas E vai agradar dizer mais mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixou É verdade, faixão Aqueles olhos negros me deixou E o meu mais lindo sonho É verdade, faixão Aquela dos olhos negros me deixou Pois tem todas as coisas que me provocam Com o seu olhar Com o coração se alvorocha Aquela dos olhos negros me deixou Louco Aquela dos olhos negros me deixou Louco Pois tem todas as coisas que me provocam Com o seu olhar Com o coração se alvorocha E o meu mais lindo sonho Aquela dos olhos negros me deixou Louco E o meu mais lindo sonho 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 Quando ela chega, anda batalhada E fica com a guarda boca Quando ela dança, balona batalha A galera fica com a chuva Quando ela chega, anda batalhada E fica com a guarda boca E fica com a guarda boca E quando ela dança, balona batalha A galera fica quase louca E fica com o calorão E fica com o calorão Quando ela rindo, com o seu negócio Parecendo um seu chocolate E uma paração batikipati E fica com o calorão Quando ela rindo, com o seu negócio Parecendo um seu chocolate E o meu mais lindo sonho 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 Quando ela chega, ela bateada, fica no fogo, aguarda a boca Quando ela dança, levando a gachaca, a galera fica mais louca Quando ela chega, ela bateada, fica no fogo, aguarda a boca Quando ela deixa, levando a gachaca, a galera fica quase louca Calpa o lorão, corteiro, guanda-nriminã, bolsanceptos, parecidos, chocolate Quando ela fica, hermaria, bolsa-nisses, parecidos, chocolate Quando ela não tem, toda grátis, parecidos, chocolate Todo mundo quer dançar Chocolate, 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 só uma chiquita Chocolate, chocolate, só uma chiquita Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Obrigado nossos amigos da Argentina que estão aqui nessa noite Nossos amigos de São Vicente, Poçadas Tem gente que veio aqui curtir o show nessa noite, muito obrigado Também a galera de Novo Hamburgo Obrigado a galera de Curitiba Também tem gente de Curitiba aqui nessa noite Porto Alegre Toda turma do Rio Grande do Sul, aquele abraço E a viagem continua Amanhecendo eu vou seguir viagem Vou procurar de novo o meu amor E vou embora desta cidade Amanhecendo eu vou seguir viagem Vou procurar de novo o meu amor E vou embora desta cidade Também deu vontade e nunca mais voltou Já procurei o adão, o santo, o velho e o preto A rua, o arreio, a festa, a limone E o caí, a campinas, a alemão, o sasco E a garatinha e a garatinha Já teve um caminhamento, o sinalzinho, o cholo Da dívida, o leonardo Também anunciava, será de gamar Mas ninguém sabe onde ela está Amanhecendo eu vou seguir viagem E vou embora desta cidade Amanhecendo eu vou seguir viagem Vou procurar de novo o meu amor E foi embora desta cidade E foi embora desta cidade Prometeu voltar e nunca mais vou seguir É da mulher chorou 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 É da mulher chorando É a mulher, eu sou rô, eu sou rô, eu sou rô, eu sou rô. É a mulher, eu sou rô, eu sou rô. É a mulher, eu sou rô, eu sou rô, eu sou rô, eu sou rô, eu sou rô. É a mulher, eu sou rô, eu sou rô, eu sou rô, eu sou rô, eu sou rô. É a mulher, eu sou rô, eu sou rô. É a mulher, eu sou rô. É a mulher, eu sou rô, eu sou rô. É a mulher, eu sou rô, eu sou rô. É a mulher, eu sou rô, eu sou rô. É a mulher, eu sou rô. Eu sou rô, 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 eu sou rô. 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 Alô, 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 meu amor, sou eu, sou eu, te pedindo pra voar Alô, 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 meu amor, diga que vai, eu vai Passei a noite meia, fazendo de mim Andei pela cidade, mas em todas as coisas Só via você na fumaça do cigarro Eu via seus olhos, começava a chorar Não sei por que brigamos, por isso tem ninguém Só pra te falar Alô, 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 meu amor, sou eu, sou eu, te pedindo pra voar Alô, 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 meu amor, diga que vai, eu vou Alô, 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 meu amor, sou eu, sou eu, te pedindo pra voar Alô, 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 meu amor, diga que vai, eu vou Alô, 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 al E a barra, e a riva, vai na mão, ca-cha-ca, neroreore Se quer assim, como tu és, a busca bichos quer me entregar Se quer assim, como tu és, é tudo muito o que tu me dá Eu gosto de tudo que você tem, porém tem algo que eu gosto mais Uma maneira de bailar, ca-cha-ca, que te beija tão especial Uma maneira de bailar, ca-cha-ca, basta um sexo e eu sei o seu ar Ca-cha-queira, ca-cha-queira, ganha na noite, Deusa do amor Ca-cha-queira, ca-cha-queira, baila de ca-cha-ca, que te beija um coração Ca-cha-queira, ca-cha-queira, reina de la noite, Deusa do amor Ca-cha-queira, ca-cha-queira, baila de ca-cha-ca, que te beija um coração Ca-cha-queira, ca-cha-queira, ca-cha-ca, que te beija um coração É tudo muito o que tu me dá Eu sou de tudo que você tem Porém tem algo que eu gosto mais Uma maneira é bailar, catiaca Que te deixa tão especial Uma maneira é bailar, catiaca Que faz com sexo e você é sua mãe Catiaqueira, catiaqueira C 친quêira, catiaca Baila me tachana, que entreguem meu coração C 친quêira, catiaca Reina da noite e Deus é o amor C 친quêira, catiaca Baila me tachana, que eu tenho meu coração C 친quêira, catiaca Aí a noite me tachana, que entreguem meu coração C 친quêira, catiaca Baila do cachorro, te entrega meu coração Cachanguera, cachanguera Reina da noite, diusa do amor Cachanguera, cachanguera Baila do cachorro, te entrega meu coração Baila do cachorro, te entrega meu coração Vira um beijo, você faz assim Se tu me ama, diga-me assim Vira um beijo, você faz assim Se tu me ama, diga-me assim Então me diga-me assim Vira um beijo, você não vive, eu sou o seu amor Vem me esqueci, você me ama E eu sou tudo aquilo que você sonhou Ai amor, ai amor Como um padre, curti meu coração Ai amor, ai amor Vem me esqueci, você faz assim 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 Ai amor, ai amor Vem me esqueci, você faz assim 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 Vem me esqueci Vem me esqueci O amor, ai amor Vem me esquece, você faz assim Vem me esqueci, você faz assim Vem me esqueci, você faz assim Obrigado, obrigado pelo carinho Esse povo maravilhoso No espelho que eu estou Escrito como a dor Te amo, mas estou Dizendo adeus Em nosso cobertor Cheiro do amor Que aconteceu entre você e eu Sendo a mais delícia Eu não sei por que você me deixou Eu não sei por que você foi embora O meu coração morrendo de amor Chama por você e todo dia chora Eu não sei por que você me deixou Eu não sei por que você foi embora O meu coração morrendo de amor Chama por você e todo dia chora Eu não sei por que você foi embora E o meu coração morrendo de amor Que aconteceu entre você e então E o meu coração morrendo de amor Que aconteceu entre você e todo dia chora E o meu coração morrendo de amor Pra Deus Em nós Começou Cheiro do amor Que aconteceu Em que você e eu Eu não sei porquê Você me deixou Eu não sei porquê Você foi embora O meu coração Morrendo de amor Chama por você E todo dia chora Eu não sei porquê Você me deixou Eu não sei porquê Você foi embora O meu coração Morrendo de amor Chama por você E todo dia chora É pro lado da esquina que eu vou Ah, 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 oh-oh-oh E estou sofrendo tanto por este amor Ah, 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 oh, oh, oh Não me dama das lembranças da minha dor As cores que eu mandei pra ela A carta que eu escrevi A mensagem que eu mandei pra ela O telefone, ela nem atende Quando sabe que sou eu As cores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone, ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina No bar da esquina Vou acordar Minha dor Vou beber minha Acalmar meu coração Ah, 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 oh, oh, oh Estou sofrendo tanto por este amor Ah, 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 oh, 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 oh Não dama das lembranças da minha dor As cores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi A mensagem que eu mandei pra ela O telefone, ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina No bar da esquina Vou acordar Minha dor Vou beber minha Pra acalmar Meu coração No bar da esquina Vou acordar Minha dor Vou beber minha Pra acalmar Meu coração Obrigado Eu te amo Eu te quero Vida minha Mi pasão Quero irte Contigo E regalarte Mi coração Eu te amo Eu te quero Vida minha Vida minha Mi pasão Quero irte Contigo E regalarte Coração Vida minha Olá, luz que eu trouxe Esta minha Mó As lágrimas Se misturam Com a emoção Queria ficar contigo Mas eu não posso Pois já prometi A outra Meu coração Sei que para o amor Não tem fronteira Não deu pra me controlar E me apaixonei Quero ser seu clandestino Cazaqueira O que mais tem este amor? Só que não sei É verdade É verdade E se for um beijo O seu amor Não sei o que eu vou fazer Se eu beijo tudo E me for Não se esqueça você E se for um beijo O seu amor Não sei o que eu vou fazer Se eu beijo tudo E me for Ou se esqueça você E se for um beijo Coração Veja como estou Sofrendo por amor Outra vez Coração Te peça pro cabelo Pra não Se apaixonar Mais uma vez É demais Não dá pra se contar Tantas feridas Tantas feridas Tantas feridas Em cada amor Uma segunda vez Que mandou mais A minha vida Coração 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 Romântico Que sempre se apaixonar E depois Chora 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 Cora Coração Romântico Coração Romântico Nunca Nunca aprenderás Nunca aprenderás E dessa maneira Sempre isto Sempre isto querás Chora 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 Esse amor em mim Toda noite sonho e meu maior desejo É ter você Diga meu amor o que é que eu faço Pra te merecer Olha, vem nos meus olhos E me responde Se posso ser seu amor Diga-me que nada impede Que eu te ame Do fundo do coração Olha, vem nos meus olhos E me responde Se posso ser seu amor Diga-me que nada impede Que eu te ame Do fundo do coração Especialmente com os apaixonados Dessa noite Eu não tenho culpa De não te perder Você não tem culpa Já não resta mais nada Somente um adeus Me abrace bem forte Me abrace bem forte Que eu não quero te ver chorar Ah, 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 ah Que eu vou Vai chorando no coração Do fundo do coração Quero esquecer Nada não importa mais pra mim Se nosso amor terminou Sei que o destino quis assim Não, não precisa dizer nada Deixe que o tempo vale por nós Vamos tão felizes nessa jornada Não, não precisa dizer nada Mas este amor é um pouco Eu não tenho culpa Você não tem como Já não resta mais nada Pra se fazer Somente um adeus Entre nós vai ficar Me abrace bem forte Mais uma vez Eu não quero te ver chorar Eu não quero te ver Eu não quero te ver Eu não quero te ver Quero esquecer Nada não importa mais pra mim Se nosso amor terminou Sei que o destino quis assim Eu não quero te ver Eu não quero te ver Eu não tenho culpa De não te querer Você não tem culpa Você não tem culpa De não me amar Já não resta mais nada Pra se fazer Somente um adeus Entre nós vai ficar Me abrace bem forte Me abrace bem forte Mais uma vez Eu não quero te ver chorar Eu não quero te ver chorar Mas o mundo te saudade Não sei o que faz Desperto e te reporre Em cada país do seu Mais um dia Mais um dia Me espera Pra viver sem ti Oi espelho Não menti Nem vejo não diferente Sinto um bagaço Tudo passa e se parece Sempre de alguém igual O ritmo da vida Me parece Me parece Era tão diferente Quando estava aqui Sei que era diferente Quando estava aqui Sei que era diferente Quando estava aqui E o dia Que era diferente A vez Que era diferente Eu não me lembro E a vez Eu não me lembro Fui Eu não me lembro Eu não sei onde eu estou Ai fãs Nós não me lembro Sei que era um dia Que era um dia Que era um dia Quando o passo se parece Tudo tão igual O ritmo da vida Me parece Cada mal diferente Como estava aqui Eu sei que era diferente Como estava aqui Eu quero ouvir Não é nada mais difícil Soprendo na espera De te voltar O brilho do meu corpo Eu nunca vou ouvir E não sei onde está Cada dia de noite Não é nada mais difícil Sem ti Quer viver Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Um, dois, três, quatro 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 Sem ti Sem ti Sem ti Lua, dois, três, quatro Um, 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 dois, três, quatro Mentirosa Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Mentiroso Mentiroso Me encerra, me encerra de amor, mentiras, me encerra Me encerra, me encerra, me encerra Vou tirar você do meu coração, não creio mais esse passo Mentira dá, mentira dá Não vou ser mais assim, nunca mais ao meu prazo Mentiras, como eles diziam, eu quero tudo por ti Mentiras, como eles diziam, se me amoras, mentiras Mentiras, como eles diziam, eu quero tudo por ti Mentiras, que não tias, me encerra, me encerra, me encerra Mentiras, como eles diziam, eu quero tudo por ti Muito obrigado galera, tchau, tchau, triga luz Triga luz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau